Mágua 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 Sofre com ingradidão, sofre, e meu pranto lava o coração, A dor do seu adeus, já entreguei adeus, se você quer partir, eu lavo as mãos. Tenha certeza que eu vou me ajeitar, recomeçar do que restou de mim, A voz do tempo vai lhe aconselhar, se é pra dar um tempo ou é o fim. Seja como for, eu vou considerar, não vou reclamar, nem vou achar ruim. Seja como for, eu vou considerar, não vou reclamar, nem vou achar ruim. Mágoa no meu peito, eu não carrego, não, nada modifica a minha opinião. Eu sei o bem que faz, fazer o bem, e assim não sou capaz, de desejar mal a ninguém. Sofro, quem não sofre com ingradidão, choro. E meu pranto lava o coração, a dor do seu adeus, já entreguei adeus, se você quer partir, eu lavo as mãos. Tenha certeza que eu vou me ajeitar, recomeçar do que restou de mim, A voz do tempo vai lhe aconselhar, se é pra dar um tempo ou é o fim. Seja como for, eu vou considerar, não vou reclamar, nem vou achar ruim. Seja como for, eu vou considerar, não vou reclamar, nem vou achar ruim. Não vou reclamar, nem vou achar ruim.